Quando vens a armaria Maria, vens tão linda e delicada Que quem olha para ti sorriu Ao ver-te tão engraçada O teu vestido florido, garrido Tens uma rosa viçosa Mas teu encanto e frescura Não tem feita a frusura Tu é quem feitas a rosa Maria, na tua aldeia encantada Teus olhos andam na perra São duas fogueiras vivas Maria, és a flor mais perfumada Nascida na mesma terra Que dia há dia cozidas Ao chegar a Zara Maria Maria, são tantos, tantos olhares Os olhos que te estremecem Parecem Vem abrir alas para dançares E enquanto vais dançando Ilustrando O teu sangue, ó te folhos Os meus olhos coitadinhos Andam a dançar sozinhos À procura dos teus olhos Maria, na tua aldeia encantada Teus olhos andam na perra Teus olhos andam na perra São duas fogueiras vivas Maria, és a flor mais perfumada Nascida na mesma terra Que dia há dia cultivas Maria, és a flor mais perfumada Nascida na mesma terra Que dia há dia cultivas Que dia há dia cultivos Que dia há, e a flor mais perfumada Que dia há, e a flor mais perfumada Que dia há